Oi, hoje estou aqui para eu postar o meu canal, me ensinem como posta e fazer o seu canal. E gente, como vocês não sabem, eu sou a pessoa nova que fez o meu próprio canal. O meu nome é Vitória, gente, e eu amo vocês. Ó, se você se inscrever no canal, onde eu moro na Volta Alegre, ó. Vocês vão reto, vocês vão ver uma rua com uma igreja, vocês vão vir reto. Se você ver uma casa virada para esse lado, você desce, daí lá é minha casa, entendido? Bora, né, gente? Então, eu vou mostrar um pouquinho das minhas faltantes para vocês. Primeiro, começando por essa paleta, comprei hoje, comprei hoje. Eu ganhei esse rímel, ó, vou mostrar ele, ó. Rímel dentro. E esse aqui é o meu estojo, que eu estou usando muito. Com duas paletas... Outra paleta de sombra, de baleia. Gosto para lavar o rosto, mas eu não quero mostrar o resto, senão... Eu não sei porque eu não quero mostrar o resto. O resto. Mas, gente, eu sou muito intrometida. Com esse daqui. Estou assim, ó. Eu ganhei hoje. Gente, me fala uma coisa. O que vocês ganharam de ovo de Páscoa? Porque, gente, eu não estou me vendo, mas eu tenho um coelhão. Meu Deus, é um coelhão muito grande. Ele é maior do que eu. Eu tenho sete anos. E vocês? Comentem aí quantos anos você tem.